Bom, quando estamos na opção estrutura, o que é que esta opção nos quer dizer? Ou o que é que nós podemos obter com esta opção? Vamos ver aqui que, por exemplo, em estrutura nós temos um conjunto de opções em relação às quais nós podemos optar pelo fundo. Enquanto aqui temos um fundo com algumas tonalidades, nós podemos aqui escolher uma outra, não é? E temos uma outra opção. Vamos então ver como é que nós podemos modificar em função do tipo de apresentação que estamos a fazer, nós podemos optar por determinadas cores. Repare aqui, a cor predominante é o azul, mas nós ainda podemos obter determinados efeitos, determinadas cores, que podemos modificar tudo isto, estilos de fundo, etc, etc. E isto é, tão simplesmente, aquilo que nós podemos querer fazer. Repare, temos tudo isto disponível, Temos mais não sei quantas opções disponíveis, ou podemos voltar até à nossa opção anterior. Bom, o que é que nós queremos agora ver mais em relação a esta opção? Bom, não há muito mais aqui a ver, a não ser os tamanhos dos diapositivos, que podemos optar por várias formas de o apresentar, ou podemos ir definir concretamente se queremos uma disposição horizontal, ou se queremos uma disposição vertical. Isto é tudo aquilo que nós temos para vos oferecer dentro das várias ferramentas que estão à nossa disposição. Portanto, temos aqui vários preenchimentos de fundo, etc, etc. Esta funcionalidade não é muito complexa e muito variada. Portanto, temos aqui os aspectos principais da estrutura e vamos, por isso, concluir o tema por aqui. Ok? Obrigado pela vossa atenção.